Música Já olhou pra alguém e pensou O que passa na cabeça dela? Gente, para tudo Vocês não sabem da novidade Passou no vestibular? Não Comprou um carro? Não Tá, calma aí, deixa eu falar É o seguinte Eu vou dar uma aula pela cia de talentos Ah, tá Eu achei que era alguma coisa sobre faculdade Não sei E olha, não faz pouco caso não, tá? Porque todo mundo sabe que todo ator tem que ser um bom profissional E construir muito bem o personagem Por isso que eu vou estar dando essa aula pela cia de talentos E aí eu conto com a ajuda de cada um de vocês E aí, o que vocês acham? Eu que parei de comer pra te ouvir falar E aí, preguiça? O que você tem a dizer? Ah, eu não falo nada, mas Vou, moleque Vai que atua Confio no teu potencial E só me deixa aqui de boa Parado, tranquilo Sem fazer nada aqui Tá tudo certo, tá? Mas vai lá Foco, força e fé Confio em você Só me deixa, ó Fome? Tem alguma coisa pra falar? Vai ter comida? Não Vai ser online Ah, então tá bom Você tanto feliz pra mim tá ótimo Eu não tenho muito o que fazer mesmo, né? Já tô dentro de você Faço parte da sua consciência Então não tem pra onde ir Você tanto feliz A gente tá feliz também Então, ó Arrasa Só me deixa comer E você, sabedoria? Você sabe que eu não consigo fazer nada sem você Topa? Topa esse desafio com a gente? Tá, eu aceito Mas, ó Fique sabendo que eu quero tomar a frente de tudo, tá? Eu também aceito Porque eu sei que você não vai a lugar nenhum sem mim Ai, mas a gente vai dar certo Com certeza que essa parceria vai render muitos dos frutos Ai, é tão bom poder contar com vocês Minha consciência pra poder me ajudar A ministrar essa aula tão importante E é por isso que eu convido você Você mesmo que tá aí assistindo esse vídeo agora A fazer parte do time Cia de Talentos Vem com a gente Vem fazer parte desse curso Sobre a criação do personagem Serão sete encontros incríveis Onde eu passarei pra você Todas as informações necessárias Pra você começar a iniciar a sua carreira de ator Então, ó Te espero lá E... Corta! Ai, tá bom, gente Meu horário já deu, tá? Eu preciso correr Tá, qualquer coisa você fala com o meu empresário Júnior da Cia de Talentos, tá? Mas agora eu preciso correr Porque tem que planejar Tem um monte de coisa pra fazer, ó Beijo de gabarilho